Estudo Bíblico 11 Os 6 Passos da Salvação Hoje vamos aprender um dos temas mais fascinantes da Palavra de Deus, a salvação. O estudo está dividido em três partes, a salvação no Antigo Testamento, a salvação no Novo Testamento e seis passos que o homem deve dar para confirmar a salvação. De acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus pelo pecado. O profeta Isaías afirma que Para nos livrar das consequências do pecado e da morte eterna, Deus nos concedeu um presente. Mateus capítulo 1 verso 21 afirma Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O evangelista João no capítulo 3 verso 16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em toda a Bíblia, a salvação é apresentada unicamente pela graça. O termo usado para referir-se à salvação no Antigo Testamento é graça. Em Gênesis 6 verso 8 lemos Porém, Noé achou graça diante do Senhor Gênesis 15 verso 6 nos fala de Abraão Creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça Davi orou Volta-te, Senhor, e livra minha alma Salva-me por tua graça Salmo 6 verso 4 No Antigo Testamento, o homem era salvo mediante a fé no Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo Vejamos agora como ocorre a salvação no Novo Testamento O plano de salvação que existe no Novo Testamento é uma continuação do plano descrito no Antigo Testamento A Bíblia não apresenta uma mudança no plano da salvação Lemos em Atos 15 verso 11 uma das crenças da igreja apostólica Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios 2 verso 8 Confirma que a salvação é por meio da graça Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus A salvação foi concretizada na cruz do Calvário Onde Deus provou o seu amor por cada um de nós Sendo nós ainda pecadores A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Cristo Na terceira parte do estudo de hoje Veremos seis passos que confirmam nossa salvação O primeiro passo encontramos em Atos 16 verso 30 e 31 Na experiência do carcereiro que perguntou a Paulo e Silas Que devo fazer para ser salvo? E eles responderam Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa Não existe salvação sem crença no Senhor Jesus Como o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados O segundo passo é registrado em Atos capítulo 3 verso 19 Arrependei-vos e convertei-vos Para serem cancelados os vossos pecados Toda pessoa que aceita a Cristo Passa por esse processo de arrependimento e conversão Ou seja, o abandono das coisas erradas A conversão é chamada também na Bíblia de novo nascimento O terceiro passo é apresentado na primeira carta de João Capítulo 1 verso 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Todo pecado confessado sinceramente a Cristo É perdoado Não importa o que fizemos no passado Deus nos concede o seu perdão Não levando em conta os tempos de ignorância O quarto passo da salvação está relatado em Mateus 19 versos 16 e 17 Na resposta de Jesus ao jovem rico Se queres, porém, entrar na vida Guarda os mandamentos O amor que o jovem rico demonstrava por Jesus Não era suficiente para viver em conformidade com os mandamentos Jesus disse Jesus disse Aquele que me ama guardará os meus mandamentos O amor nos motiva O amor nos motiva Cria em nós o desejo de obedecer Quando amamos verdadeiramente a Jesus Descobrimos que os seus mandamentos não são pesados O quinto passo é apresentado em Marcos 16 verso 16 É uma declaração de Jesus Quem crer e for batizado será salvo Quem, porém, não crer será condenado O batismo é a demonstração pública de que cremos em Jesus De que abandonamos o pecado E vamos viver de acordo com os seus ensinos deixados na Bíblia O último passo para a salvação Encontramos em Mateus 24 verso 13 Na declaração de Jesus Aquele, porém, que perseverar até o fim Esse será salvo Perseverar é continuar praticando os ensinamentos que aprendeu É a capacidade de continuar Apesar dos obstáculos e dificuldades que encontramos pelo caminho Aquele que perseverar até o fim Receberá a coroa da vida Deus, em seu infinito amor e misericórdia Fez com que Cristo, que não conheceu o pecado Se tornasse pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Por meio do Espírito Santo Nascemos de novo Somos santificados Nossa mente é renovada O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração E recebemos o poder para levar uma vida santa Permanecendo nele Nos tornamos participantes da natureza divina E temos a certeza da salvação Continue ouvindo a voz de Deus E aceite a salvação E o poder que Jesus nos dá Para viver uma nova vida E o poder que Jesus nos dá E o poder que Jesus nos dá